Então, gente, ser modelo é uma coisa muito boa, ser apresentador é uma coisa melhor ainda, que não tava falando aqui, eu acho que são públicos completamente diferentes, assim, você é admirada como modelo por um perfil de pessoas e daí a televisão te abrange tanto, sabe, é uma coisa muito instantânea, muito doido, você tá apresentando, aí de repente na semana seguinte você sai pra viajar, você vai no aeroporto, as pessoas já te reconhecem, pedem autógrafos, pedem pra tirar foto contigo, isso é muito gostoso. Eu acho isso muito legal, eu admiro isso, eu agradeço todos os meus fãs, com muito carinho por eles, e aí me perguntaram se meu namorado tem ciúmes, então, ele é advogado, ele não tem ciúmes nenhum, ele é super na dele, ele é super tranquilo, na verdade ele até adora, ele fala, nossa, que legal, você tem que ir lá sim, vai lá, se trata bem, não sei o que, ele ainda incentiva isso, sabe, ele viu essa minha mudança, esse crescimento e ele fica super orgulhoso porque ele me fala, então ele só me põe pra cima, tipo, me incentiva a tratar bem e receber bem as pessoas. Ah, ele morre de vergonha, ele odeia tirar foto, às vezes eu tô fazendo esse snap, aí eu falo assim, gente, Beto, olha aqui pra mim, daí ele vira assim, ele é, putz, de novo isso, daí ele faz assim, tipo, fica se tampando, ele não gosta muito de aparecer, mas às vezes eu faço, vou tirar umas fotos, fico meia hora pra tirar uma foto, gente, sério, porque daí ele sempre fala que tá ruim, mas daí eu fico lá tentando arrumar um ângulo, né, modelo dá um jeitinho, tem os seus truques de ângulos ali, é isso. Tchau.